Dia rápido e fácil para você prender a pessoa amada em você, para que essa pessoa só tenha olhos, amor, paixão, desejo só por você, para que essa pessoa te ligue, entre em contato com você, para que essa pessoa não queira mais ninguém, tá? Não importa a situação que você esteja com essa pessoa, se vocês estão juntos, se estão separados, se brigaram, se estão distantes, você pode fazer essa simpatia, é batata, a pessoa vai entrar em contato com você, ela vai te ligar, ela vai pedir desculpas, ela vai querer se reconciliar com você, ou você está em um relacionamento, mas sente que está frio, corre o risco de outra pessoa roubar a pessoa amada de você, pode fazer, vai te ajudar muito, simples de fazer e traz grandes resultados e rápido pessoal, o melhor de tudo é que é rápido, tá? Qualquer pessoa pode fazer, independente do sexo, tá gente? Um rapaz para outro rapaz, uma moça para outra moça, né? Uma moça para um rapaz e vice-versa, o que importa é os sentimentos, é o que você sente por essa pessoa e você quer essa pessoa coladinha, grudadinha em você, tá? Tendo olhos só para você. Vai precisar de uma caneta vermelha, um pedaço de papel como esse aqui, tá? Caneta vermelha, meus amores, um pedaço de papel, vai desenhar um coração, vou desenhar aqui para vocês entenderem, mentalizando essa pessoa, né? Grudadinha, apaixonada, sentindo desejo, sentindo falta, sentindo saudade. Olha, desenhei um coração, não precisa ser perfeito, tá gente? Vai desenhar esse coração. Dentro desse coração, o que você vai fazer agora? Você vai escrever, tá? Primeiro, o nome da pessoa amada, que será o coração dessa pessoa, né? Então, você vai botar aqui, ó, vamos supor, José, nascimento, filho. É o nome da pessoa amada, tá? Pronto. Desenhei o nome da pessoa amada, deixa eu colocar aqui para vocês verem. Desenhei, desenhei não, né? Escrevi no coração. Agora, você vai fazer em formato de cruz, ao contrário, o seu nome. Você vai colocar aqui meu nome, tá? O seu nome. Pronto, meu nome. Vai fazer uma cruz nesse coração, tá gente? Espero que vocês estejam vendo direitinho. Primeiro da pessoa, por cima, em formato de cruz, o seu, para entrelaçar as energias sua com a pessoa, tá? E no momento que você fizer isso, você já mentaliza essa pessoa aí sentindo tua falta, grudadinho com você, né? Entrando em contato, todo doce, meloso, apaixonado, apaixonada, né? Essa pessoa não vai te largar mais, essa pessoa vai querer estar com você, vai te chamar para passear, vai te chamar aí, né? Para vocês saírem juntos, né? Vai querer estar contigo, tá pessoal? Eu estava só dando uma olhadinha na câmera aí, ver se estava filmando legal. Então, vamos lá. Fez isso, meus amores? O que você vai precisar? Você vai pegar um pouquinho de pó de café, tá? Pó de café e um pouquinho de açúcar, açúcar normal e canela em pó. Eu já tenho misturado aqui, tá? Vou colocar aqui, ó, café, açúcar e canela em pó. Aqui, ó, como eu botei aqui, tá vendo? Aqui já está misturado. É café de cozinha, viu, meus amores? Café de cozinha, não precisa ser o pó já feito, café normal, sem você ter feito ainda, você pega o pozinho, mistura com um pouco de açúcar, pitadinha de canela em pó. Vai colocar no meio desse coração e agora você vai dobrar três vezes, tá? Uma, duas, três. Dobra três vezes. Vai precisar de uma linha rosa ou vermelha, um pedaço de linha rosa ou vermelha, tá? Porque simboliza a cor do amor, a cor da paixão. Você pode enrolar toda essa linha do tubo nesse papel, tá bom? Aqui, ó, você pega o tubo rosa ou vermelha e vai enrolando essa linha em sentido pra você. E já vai fazendo todos os seus pedidos, fulano de tal, você vai ficar doce comigo, você vai me desejar, você me bloqueou, você vai me desbloquear agora, você não vai querer mais me largar, você só vai ter olhos para mim, você, a partir de hoje, não vai querer mais ninguém. Se a pessoa tiver com uma rival, né, deixa eu me interar aqui, você vai largar a rival, tá, gente? Se você for usar o tubo de linha todo ou até você finalizar os seus pedidos, você vai enrolando. Eu parti aqui, mas não é necessário que você parta não, tá? Eu só pra ensinar vocês. Aí você vai pedindo, olha, fulano, você vem correndo para mim, você vai ficar apaixonado, me obedecendo, se rastejando, eu tô comendo na palma da minha mão, gente, vocês que vão fazer os pedidos, tá? Você não precisa fazer isso, não, nem pedir dessa forma. Faz teus pedidos. Ele te bloqueou? Ele é durão? É orgulhoso? Fulano, eu quebro o teu orgulho, eu te prendo, eu te amarro, né? Você vai dormir comigo todos os dias, você vai tomar nojo de fulano, não vai querer mais, você vai me procurar e vai enrolando, vai enrolando, vai enrolando, vai fazendo os pedidos, vai fazendo, vai fazendo com muita fé, vai pedindo tudo que você deseja. Fez todos os seus pedidos, vai pegar aqui, gente, e vai dar um nó, tá? Pode dar um nó, pode dar três nó, pode dar sete nó, ó, passa por dentro, outro nó, tá? Passa por dentro aqui, outro nó. Quebrou, dá os nó, tá bom? Deu nó, o que você vai fazer com isso aqui? Você vai guardar dentro das tuas roupas, dentro da tua bolsa, um local que ninguém mexa, vai deixar lá e vai esquecer, tá? Se um dia você quiser, né? Libertar essa pessoa aí, você não quer mais ela, você cansou, né? Não quer mais esse relacionamento, você pode desfazer tudo isso aqui, tá? Pode desfazer o nome, você pode queimar esse papel, pode jogar o pozinho que tá aqui dentro, né? Do café com a canela, o açúcar, você pode jogar em água corrente, pronto. Desfez de tudo, tá? Pode jogar em um jardim, pode enterrar, mas você vai desfazer os nós, tá? Vai soltar pra que tudo seja desfeito. Depois descarta, tá, gente? Enquanto você quiser essa pessoa ao seu lado, doce, obediente, vai guardar, vai deixar lá, não conta pra ninguém, é um segredo seu, é um segredo nosso, tá bom, meus amores? Não deixem de deixar o like de vocês, isso é muito importante, tá bom? Beijo de luz pra todos vocês.